E aí Brasil, eu, o Central Furniani, Mike de Calafúnia, todos os All-Star Punk Managers, nós queremos falar obrigado, é obrigado para coisas, para a nossa participação no português também, você vai continuar aprendendo, tá? Vamos fazer o Inside My Head. Inside My Head 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.